Olá, nosso vídeo de hoje vai do teatro medieval ao teatro do começo dos renascimentos, os renascimentos, no plural. Isso quer dizer que ele pega do século V, estamos só na era cristã agora, então tudo é depois de Cristo. Ele pega do século V, que é a queda de Roma, ao século XV, que é a queda de Constantinopla, tem mil anos aí. E vai acontecer um bocado de coisa durante a Idade Média, embora alguns insistam em dizer que na Idade Média não aconteceu nada, ficaram mil anos hibernando. Mentira, aconteceu muita coisa. E depois, já no Renascimento, depois da Idade Média, séculos XV e XVI, a gente tem outras coisas acontecendo. Vamos por partes. Primeira coisa, o teatro foi proibido ainda durante o Império Romano. No finalzinho do Império Romano, o cristianismo, quando no século IV, torna-se a religião oficial do Império Romano, no final do século IV, ele fica até a metade do século V, sendo a religião oficial do Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano cai, só sobra o cristianismo. E o cristianismo, então, pode jogar-se em cima daqueles que eram inimigos da cristandade ou que perseguiram cristãos. Isso aconteceu do final do século I até o começo do século IV. Foram cerca de 300 anos de perseguições aos cristãos. E como o teatro, a gente encontra lá os textos dos doutores da igreja, que dizem, os atores não são bem-vindos na Cidade de Deus. Cidade de Deus não é bairro do Rio de Janeiro. Cidade de Deus é a cristandade. Porque o teatro se origina num ritual pagão e ele é todo baseado na mentira. Então, você chegar em cena e dizer eu sou Apolo, você não só está dizendo que é um Deus pagão, como está dizendo uma mentira. Isso não é bem-vindo pela ética da cristandade. O teatro é tirado de cena. Isso vai durar até o século X. Se você assistiu um filme chamado O Nome da Rosa, ou se você leu o livro que deu origem ao filme, O Nome da Rosa, recomendo os dois. Tanto o livro quanto o filme são muito bons. Há um mosteiro. E são cenas que foram gravadas em meteora na Grécia. Eu estive lá vendo esses mosteiros. Eles ficam encravados no alto das montanhas de pedra. Hoje em dia tem acesso. Você sobe lá de ônibus. Tanto que as excursões, como uma em que eu estive, visitam o lugar. Mas não era fácil assim. Há 50 anos. Esses mosteiros de meteora foram feitos para não ter acesso. E a história do livro e do filme é que em um determinado mosteiro, lá na Europa, no século XIII ou XIV, crimes acontecem em função do que existe guardado na biblioteca do mosteiro. guarde essa imagem. Porque é isto que vai acontecer no século X. No território onde hoje é a Alemanha, e na época se chamava Sacro Império Romano Germânico, uma freira, na verdade a madre superiora de um convento, o convento de Gandenusheim, ela encontrou na biblioteca do mosteiro um livro com peças de teatro de Terêncio, autor romano, que escrevia para a elite, lembram? Terêncio. Esta mulher, provavelmente, nunca tinha visto teatro na vida. Ou pode até ter visto, mas não de maneira oficial, uma vez que ele era proibido. Mas ela lê as peças. E acontece que esta mulher, cujo nome é Rosvita, ela era uma mulher inteligentíssima. E ela, sem nunca ter visto a encenação de um texto teatral, ela deduz o que era aquilo. Ela, lendo a peça de teatro, ela falou, aqui tem coisa. Aqui tem. Porque isto aqui é um jeito muito forte de se passar uma mensagem a alguém. Então esta mulher, que era a responsável pela formação das noviças, aquelas moças que estavam estudando para serem freiras, essa mulher devia ensinar a elas não só o cristianismo, mas vamos lembrar que, durante a Idade Média, a educação estava nas mãos da igreja. Não que aquelas mulheres fossem se tornar professoras, mas elas tinham que ter um conhecimento de ciência o suficiente para ensinar crianças, para dar as primeiras letras para as crianças, que depois, aí sim, iriam estudar com padres. Pois a dona Rosvita deduziu isso e escreveu peças de teatro voltadas para a educação das freiras. Lá no meu site www.vardmarx.com.br, tudo junto, o Vard Marques começa com W e termina com X.com.br, você vai encontrar no menu que está à sua esquerda, várias páginas, uma delas chama-se Estante, ou Estantes, e numa delas, vai entrando, você vai encontrar ficção e não ficção, vai na ficção, tem drama, entra em drama, tem internacional e nacional, vai no internacional e você vai encontrar lá uma peça chamada Sabedoria, da dona Rosvita. Sabedoria, em grego é Sofia, nome de mulher, Sofia, a Sabedoria tinha três filhas, perdão, fé, esperança e caridade. Elas são aprisionadas por um imperador romano que condena essas meninas a serem torturadas até que elas neguem a fé cristã. São torturadas, primeiro a mais velha, a do meio, a mais nova, elas são torturadas até a morte. diante da mãe, a mais velha, a mãe e as duas irmãs. A do meio, mãe mais nova. Uma delas é mergulhada dentro de um caldeirão com óleo fervente. E ela diz, mamãe, peça por favor para fecharem aí uma das portas porque tem uma corrente de ar aqui que está muito frio. O imperador pergunta ali ao seu torturador-chefe, mas o que é isso? O óleo não está fervendo? Está sim. Verifique. O cara vai lá, enfia a mão no caldeirão e queima a mão no óleo fervente. É que elas estavam tomadas pela fé. E no meio disso tudo elas vão transmitindo não só lições teológicas, lições cristãs, mas lições de matemática. Dizendo, mamãe, vamos mostrar como esse imperador, apesar de ser o imperador dos pagãos, uma menina como eu pode dar um baile nesse cara na área de matemática. e elas traçam ali problemas matemáticos. Tudo isso numa peça de teatro do século X, escrita pela Roswitha. Roswitha escreveu as pecinhas, pecinhas porque eram pequenininhas, curtinhas, levou para as suas noviças e ela percebeu que as noviças aprendiam melhor e mais rápido o que vinha dentro de uma peça de teatro. Roswitha pega esses textos, junta tudo, faz um arrasoado endereçado ao seu bispo. E diz, olha, e ela, esperta, só ela, Roswitha foi considerada a mulher mais inteligente de seu tempo. E ela diz, ela já chega dizendo, eu sei que é pecado, mas armada na fé, alicerçada na fé em nosso senhor Jesus Cristo, eu peguei a obra desse pagão, desse terêncio e vi que ali tinha uma coisa muito útil para ser usada pelo cristianismo. Mostra para o bispo, conta os resultados, o bispo fica maravilhado e leva esse material todo e a Roswitha para Otton II, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele vê aquilo tudo, fica impressionado com a sabedoria da Roswitha, não a peça, mas a sabedoria da Freire, da Roswitha, e determina que as igrejas adotem aquela forma de ensinamento. É assim que, a partir do século X, aí já entrando o século XI, a gente começa a ter teatro dentro das igrejas. Olha que legal, o teatro é proibido pela igreja e ele é ressuscitado pela igreja e melhor ainda, por uma mulher que resgata o teatro. O teatro, então, passa a ser usado dentro da missa, dentro da liturgia católica. Daí, o nome que se dá a esse teatro, que vai ali, pega ali séculos XI, XII, porque o século X ele estava destinado à educação de freiras, mas quando ele vai para as igrejas, séculos XI, XII até século XIII, a gente vai encontrar o teatro como parte da liturgia, assim como se dentro da missa católica tem o sermão, que é quando o padre dá uma educação cristã para os seus fiéis, uma parte do sermão passa a ser feito com teatro, feito por padres durante a missa. Caso você esteja interessada ou interessado nessa ideia, você fala, nossa, não seria bacana ter isso hoje em dia? A gente tem isso hoje em dia, muito menos a verdade. Há até estudiosos que dizem que o teatro nunca esteve fora da igreja. Isso é uma nota de rodapé, tá? Existe um, no ofício de Páscoa, a Páscoa é a data magna da cristandade, é a data mais importante para os cristãos, porque na Páscoa se cumprem todas as promessas de Deus. Ele manda seu filho que é sacrificado e ressuscita. A ressurreição se dá na Páscoa. No ofício de Páscoa tem um trechinho da Bíblia que tradicionalmente já era encenado. mas são duas, três frases apenas, que é quando as mulheres vão buscar o corpo de Jesus no chamado Santo Sepulcro. E elas chegam lá ao sepulcro, está aberto e tem um cidadão sentado ali em cima. e ele pergunta a elas, que são um grupo de mulheres, o que querem cristãs? E elas falam o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e ele fala subiu ao céu. É só isso. Isso é falado em latim, aliás, não é nem falado, é cantado em latim e se chama quenqueritis, que vem da frase quenqueritis o cristícolas, o que desejam cristãs? Quem querem? Queremos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está aqui. Mas isso vai se expandir bastante, você vai ter uma peça de teatro inteira dentro da igreja. Quando eu falei que a gente tem isso até hoje, não é o quenqueritis, na verdade, não é no ofício de Páscoa, é dois dias antes. Em alguns lugares pelo Brasil, ainda há igrejas, deve haver no exterior também, ainda há igrejas que fazem a encenação da Via Sacra. A mais famosa do Brasil é em Nova Jerusalém, lá em Pernambuco, que deixou de ser uma celebração cristã e passou a ser um espetáculo de teatro ao ar livre. Mas existem igrejas bem menores que fazem as suas cerimônias e essas cerimônias são religiosas, mas são feitas com teatro. Então, é o Zé da Padaria faz Pôncio Pilatos, a Cristina, que é professora ali do Fundamental é a Virgem Maria, o João Pastelero e o Pedro, que é pintor de parede, eles fazem aqueles legionários romanos que vão chicoteando Cristo pelo caminho. Cristo é o Zebedeu que trabalha na fábrica ali de imóveis. e as pessoas fazem e as pessoas acreditam. Eu já vi isso. As pessoas que trabalharam lá no começo da ação, que participaram da Santa Ceia, por exemplo, e são dispensadas depois, tem um julgamento de Pôncio Pilatos, Cristo é flagelado, recebe a coroa de espinhos e tal, são todos os passos da Via Sacra. Pois os caras que fizeram figuração lá na na última ceia, na Santa Ceia, os caras saem, trocam de roupa e vêm pra cá pra assistir o restante da peça. Eles vêm aqui fora, fora do recinto, do caminho, porque isso geralmente é feito na rua, numa praça, o cara vem pra cá assistir e quando Cristo, que ele sabe que é o Pedro que trabalha na fábrica de imóveis, o cara vê aquilo e chora, chora, porque ele está vendo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele sabe, aqui ele sabe que é uma peça, mas aqui não. teatro é brabo, teatro é um troço muito sério. Mas aí, vamos voltar lá pra Idade Média, a Idade Média está acabando e vai acontecer uma coisa interessante, teatro que faz parte da liturgia, teatro litúrgico. Mas, existe uma música que fez muito sucesso no Brasil há alguns anos que dizia na casa do Senhor, complete a frase. Exatamente. Não existe Satanás. Você acredita num super-homem que não enfrenta um super-vilão? Como é que você vai mostrar que Deus, ou Jesus Cristo, vem sendo o demônio dentro da igreja, se você não pode mostrar o demônio dentro da igreja? Outra, como é que você vai explicar para os fiéis que que o padre Zebedeu ali não estava tomado pelo demônio, apesar de ele estar todo torto e dizer eu sou o demônio. Não dá, não orna, não cola. Tem um certo momento em que se percebem que certas ações teatrais não cabem dentro da igreja. Nós precisamos ir lá para fora, para a praça diante da igreja. Isso vai acontecer ali por volta do século 13, 14, que o teatro é levado para fora da igreja. A gente não tem datas precisas quanto a isso. embora tenha sido proibido pela igreja no século quinto, é praticamente impossível que o teatro não tenha sido feito durante mil anos. Sempre tem aquele grupo de saltimbancos, de acrobatas, de cantores, dançarinos, malabaristas, que iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vilazinha em vilazinha, até que eles chegavam numa chacrinha que não tinha mais nada em volta, só tinha uma casa com uma família. Eles se apresentavam em troca de dois repolhos e meia dúzia de ovos e entre o que eles apresentavam, olha para um lado, olha para o outro, não tem igreja, não estou vendo sinal de torre, não tem padre. Querem ver uma história? Então, a gente sabe que isso é o que deve ter acontecido ao longo da Idade Média. Pois bem, quando o teatro sai da igreja e vai ocupar a praça pública, ele não vai ser feito em todas as missas como era feito lá no teatro litúrgico. Esse teatro aí fora vai se chamar teatro religioso, dentro da liturgia, litúrgico, fora da igreja, fora da liturgia, portanto, mas ainda com o tema ligado à religião, ele é teatro religioso. Guardem esses nomes porque eles são definições técnicas. Está dentro da igreja na hora da missa, está dentro da liturgia e, portanto, teatro litúrgico. Está lá na praça. Qual é o tema? Olha, o tema é a conversão do pecador, o tema é a paixão de Cristo. Os temas são religiosos? Fácil. Teatro religioso. Mas esse teatro feito na praça, quando a gente fala que são séculos 12, 12, 13, é porque não vai acontecer de uma vez e vai pegar e todo mundo vai fazer teatro toda semana na praça. Na verdade, a gente vai pegar alguma data significativa para aquela cidade, isso não é feito nas aldeiazinhas menores, isso é feito em cidades. E olha, parava a região. Parava a região. Por quê? Porque esse espetáculo tomava toda a volta da praça. A gente sabe porque existem nos livros de história do teatro, você encontra as plantas, plantas da praça que dizia o que ia ter em cada lugar mas também dizia o que tinha anteriormente naquele lugar. Olha, aqui é a barraca de maçãs do Hans. Do lado fica a barraca de pães da Frida. Do lado é a barraca de peixe do Fritz. eu estou falando nomes germânicos mas isso aconteceu pela Europa. França, Inglaterra, Itália. Mas por nós não ficarmos sempre em nomes italianos. E aí esses a gente tem a planta da praça como acontecia e tem a planta dos palcos. Note o plural dos palcos porque era um sistema chamado palco simultâneo em que você tem pequenos palcos um grudado no outro dando a volta na praça. porque em lugar de você abre cortina fecha cortina você tinha uma ação realizada ali naquele palco que representa a cidade de Nazaré vamos dizer que é um alto da paixão Cristo sai de Nazaré e vai para Belém então esse palco é Nazaré este outro é Belém este é o Egito a fuga para o Egito este aqui é Jerusalém este aqui é o Sermão da Montanha este outro é o Monte das Oliveiras este aqui é a Santa C então as cenas termina uma cena aqui começa uma cena do lado os atores não precisam andar quem anda é o público que se desloca de palco para palco obviamente essas cenas só eram feitas de dia a luz do sol mas tem mais características aí quando a gente fez teatro litúrgico lá na igreja está dentro da liturgia quem trabalhava nas festas fazia todos os papéis eram os padres e mesmo quem tinha que fazer a Virgem Maria era um padre lá fora a gente vai precisar de mais gente e de mais competências mais habilidades mais talentos é então portanto lá nos séculos 12 e 13 que aqueles que fizeram teatro escondido nos últimos 600 anos eles saem da moita eles saem do esconderijo e passam a fazer teatro a serviço da igreja e eles fazem um aqui nesta cidade na cidade A porque é o aniversário do santo padroeiro da cidade aí eles se deslocam e vão para a cidade B a 20 dias um mês ou mais de distância e lá eles fazem em homenagem a semana santa e por aí vai quando eu digo que para a cidade que para a região para a região aí você fala mas que absurdo essas pessoas eram milionárias não veja bem você mora no Brasil suponho e você sabe que aqui tudo para no carnaval não é as fábricas não funcionam no carnaval muitas lojas não abrem no carnaval os bancos não abrem as escolas não abrem no carnaval e ninguém se espanta com isso dizendo que oh a economia vai sofrer as prefeituras todas até de prefeitos ou prefeitas que acham que carnaval é coisa do diabo não deixam de bancar o carnaval porque dá uma tremenda injeção de dinheiro na economia e isso já era verdade lá na idade média por quê? os camponeses ali em volta param o que estão fazendo e vêm para a cidade porque ali vai acontecer teatro mas então as roças ficam lá para morrer a criação fica para morrer não ao contrário isso aí jamais vai ser feito na época do plantio ou da colheita essa cidade aqui vai fazer a sua representação teatral depois da colheita por exemplo os cilos os armazéns já estão guardados temos comida para o inverno não chegou ainda o inverno porque se estiver estamos na Europa se estiver com muito frio não dá para as pessoas se deslocarem muita gente vai acampar entre aspas vai dormir ao relento ali na praça muitos vão usar o sistema local de hospedagem que podem ser casas de pessoas que aluguem ali um espaço para uma pessoa servem-se refeições vendem-se lembranças da igreja vendem-se cruz terço e etc tá e outra coisa os caras andam cinco dias de viagem para chegar aqui e assistir o negócio não é chega assiste e vai embora tem que ficar uns dias para se recuperar para poder voltar e é isso que acontece nessas vindas para cá você você vai ficar alguns dias aqui porque a peça de teatro não acontece em uma hora e meia ou duas horas como as que a gente está acostumado hoje veja um alto da paixão que é um texto bíblico quem é que vai cortar o texto bíblico quem é que vai dizer não daqui pra cá não interessa é a palavra de Deus então muitas vezes o alto da paixão começava na semana santa na santa ceia e mostrava o calvário e tal Cristo sendo crucificado mas tinha alto da paixão que começava com a anunciação de Maria com o anjo aparecendo pra ela o mais longo alto da paixão teve 40 dias na verdade foi 41 dias segundo consta você tinha peças que duravam uma semana sim peças que duravam uma semana você começa a peça 8 da manhã 9 da manhã porque no verão europeu o sol nasce às 6 da tarde e se põe às 9 da noite e no meio do dia entre meio dia e 3, 4 horas da tarde o sol é insuportável o calor é insuportável então você tinha a sessão de manhã a sessão depois das 4 da tarde que ainda não tinha escurecido e você fala ah, então tinha uma peça de manhã e outra peça de tarde não, é a mesma peça uma parte de manhã e uma parte de tarde que peças eles apresentavam o teatro religioso apresentava milagres moralidades e mistérios mistérios como já falei eram histórias bíblicas os mistérios da fé que é uma coisa que você tira da bíblia e está pronto o texto é aquele os milagres falavam sim eu sei que parece ridículo falavam de milagres mas que são milagres dois tipos tanto pode ser a conversão de um pecador e isso é um milagre como pode ser a vida de um santo e eles não pegavam aquele que nasceu bonzinho foi bonzinho a vida inteira e de repente virou santo não eles pegavam aqueles que eram da pá virada que tinham pecado bastante e aí vem a graça de Deus que isso é que é importante e transforma aquele pecador num cristão tão fervoroso que ele acaba virando exemplo acaba virando santo então e você não conta a história da vida de um santo em um dia só você tem que mostrar ele descendo ladeira abaixo mesmo na pior pra depois mostrar subindo e tendo a graça de Deus e as moralidades essas daí sim eram peças curtas e como o nome diz o tema são moralidades são lições de moral então você colocava em cena as virtudes enfrentando os vícios você colocava as graças de Deus enfrentando os pecados capitais você colocava a bondade contra a maldade tem uma peça do Gil Vicente chamada Alto da Lusitânia o Gil Vicente embora tenha vivido na época da Idade Média Portugal tinha durante Idade Média não já na Idade do Renascimento Portugal tinha uma cultura que tinha um pé no Renascimento e um pé na Idade Média então embora ele tenha feito coisas com a linguagem do Renascimento ele fez umas coisas bem medievais e o Alto da Lusitânia é uma gracinha o demônio aparece em cena começa a peça com o demônio e um secretário eles passam ali em cena e o demônio fala para o seu secretário olha nós vamos ficar aqui porque passa muita gente vai anotando aí o que eu te falar porque eu vou ficar prestando atenção em como as pessoas são nessa região para poder tentá-las melhor mas vem vindo alguém eles se escondem atrás da moita de um lado do caminho vem um cara do outro lado vem outro tem um banco eles se sentam ali oi tudo bem tudo bem qual é seu nome e um fala meu nome é todo mundo e você o outro responde meu nome é ninguém e o que você quer da vida ah eu quero arrumar um emprego e trabalhar bastante e você eu quero ficar rico e me dar bem e o diabo vira para o secretário e fala anote aí todo mundo quer ficar rico e se dar bem e ninguém quer trabalhar o que você quer e eles continuam conversando a peça é só isso o que você quer eu eu quero ter muita sorte e você eu quero seguir os passos de nosso senhor Jesus Cristo anote aí todo mundo quer ter sorte e ninguém quer seguir os passos daquele lá que eu não posso falar o nome então é uma pecinha curtinha em meia hora você encena mas entenderam dá para entender muito facilmente com ela o que são as moralidades e já aí final do século século XIII indo para o século XIV a gente vai ter aliás ao longo do século XIII a gente vai ter teatro profano o teatro feito para diversão das pessoas não para celebrações religiosas para diversão então se alguém já assistiu alguma versão filmada ou em desenho de O Corcunda de Notre Dame sim pode ser a versão da Disney a história começa com uma festa na cidade em que eles vão coroar o rei dos tolos e Quasimodo que é o Corcunda de Notre Dame é coroado como o rei dos tolos é uma espécie de carnaval mas tem muitos elementos teatrais o próprio carnaval até hoje é terrivelmente teatral essas celebrações medievais celebrações de diversão vão ser muito importantes porque vão tirando do teatro a poeira eclesiástica vão tirando do teatro a sua ligação muito forte com a religião e vão fazer com que o teatro possa ser não só entretenimento mas um lugar para veicular ideias esse é o nosso próximo ponto que são os renascimentos mas Vardi a vida inteira na escola eu ouvi falar em renascimento por que você fala em renascimentos renascimento na verdade foi só um foi o que aconteceu na Itália finalzinho do século 14 mas principalmente nos séculos 15 e 16 acontece que quando a gente amplia a olhada que a gente dá no mapa histórico europeu você vê que isso começa na Itália depois essa renovação da cultura não só da arte muito da arte mas principalmente da cultura principalmente isso vai se estender do lado ali a península ibérica Portugal mas principalmente Espanha isso vai continuando e vai propiciar ali mais para diante mais para cima no mapa nas ilhas britânicas vai propiciar um o surgimento de um Shakespeare por exemplo e quando isso deveria terminar na França fazendo não só um círculo mas uma espiral histórica que vai andando no espaço e no tempo quando chega na França já não é mais renascimento demorou 200 anos para dar essa volta quando chega na França a gente já está com o começo do teatro barroco da arte barroca na verdade que começa na Itália e começa pelas artes plásticas na Itália quando chega na França vindo da Itália chega na França o teatro francês já tinha um jeito muito peculiar de ser e a França já estava ditando moda isso vai fazer com que a ideia do barroco e do teatro do classicismo francês se juntem numa coisa só mas estou adiantando 200 anos volta pra cá o que o que inicia esse renascimento ficou clara a ideia do plural tem uma onda de renovações você vai entender melhor agora porque as razões do surgimento dessa nova ideia de arte que é o renascimento não começa com arte começa com fatos econômicos políticos sociais geopolíticos científicos e um monte de etc à vontade tá o que que aconteceu o islam o islamismo o culto muçulmano a religião islâmica surgiu no século sétimo da era cristã Roma caiu no século quinto em 622 622 Roma caiu em 456 em 622 da era cristã lá na Arábia Saudita aconteceu a revelação da palavra de Deus a Muhammad que a gente chama de maomé aqui no Brasil e eles não gostam muito é Muhammad e eles começaram a se expandir quando eles tomam Jerusalém no século 11 eles já tinham tomado quase tudo no Oriente Médio eles já tinham tomado quando eu falo quase tudo no Oriente Médio é da Turquia a onde é Israel Turquia Arábia Saudita Jordânia Irã Iraque Jordânia Síria Líbano Israel tudo isso tomado na Europa do lado da Turquia tem Bulgária Iogoslávia Grécia eles tinham chegado de pertinho de Veneza vai para outro lado do mapa passaram por Arábia Saudita Oriente Médio e tal Norte da África Egito Líbia Mauritânia Tunísia Argélia Marrocos Mali e tal Europa Península Ibérica Portugal Espanha e pararam na fronteira pararam não foram detidos na fronteira francesa isto era o ano 800 tá aliás perdão isso era século oitavo eles começaram no século sétimo em um pouco mais de 100 anos uns 150 anos eles dominaram tudo isso dentre as coisas que eles dominaram estava Jerusalém a cidade sagrada para os cristãos no século 10 o papa urbano diz precisamos retomar a terra santa Deus fult Deus quer e assim se organizou aquilo que foi chamado de a primeira cruzada que no ano 1099 século 11 deu um banho de sangue em todo o Oriente Médio relatos dos cristãos dizem que o sangue dava em Jerusalém na cidade de Jerusalém o sangue estava dando na canela e assim quando os muçulmanos conseguiram mas isto já estou adiantando muito os muçulmanos resolveram fechar as rotas comerciais rotas essas que mantinham os europeus abastecidos de muitos produtos que vinham da Ásia e quando eu falo Ásia estou falando Japão Sudeste Asiático China Índia tudo inclusive as famosíssimas especiarias noz moscada pimenta do reino cravo da Índia canela da China vai no supermercado pega um pacotinho está escrito canela da China cravo da Índia está escrito isso até hoje a pimenta chama do reino aquela pimenta preta porque quando os portugueses chegaram lá a pimenta era privilégio era monopólio do rei de Portugal a pimenta era do reino você vai lá encosta o seu navio carrega o que você quiser de especiaria pimenta é do reino tá hum mas os caras eram loucos por tempero não eles eram desesperadamente precisados de conservantes é pra isso que esses temperos todos serviam pra conservar a comida principalmente as carnes porque eles ficavam todos os anos do final do outono que já esfriava muito até a primavera quando tinha o degelo da primavera ficava esse tempo todo ou seja antes e depois do inverno ficavam cobertos de gelo não tinha comida se você não tivesse especiaria morria de fome ou passava muito mal quando os muçulmanos resolvem a primeira cruzada foi no ano 1099 depois disso tivemos várias outras quando os muçulmanos realmente conseguiram tomar o último ponto cristão do oriente médio que ficavam de hoje a turquia que era o reino que foi diminuindo até ficar na cidade de constantinopla quando eles tomaram isso era o ano 1453 queda de constantinopla na mão dos turcos otomanos fechou aí não tinha mais nada cristão da iugoslávia até o marrocos eles disseram então vocês europeus que estão acostumados a comprar coisa lá na china agora não vão mais o papa obviamente falou não queremos saber de comércio com esses infiéis e eles os comerciantes os mais importantes comerciantes eram italianos de cidades como veneza florença gênova que disseram ok papa aí meu irmão quanto você quer nessa pimenta eles pagavam o preço absurdo que os muçulmanos cobravam mas vendiam por preços mais absurdos ainda para o resto da Europa que ocasionou o seguinte entrou dinheiro de caminhão na Itália não toda a Itália Nápoles por exemplo Sicília não participou dessa brincadeira Roma não participou dessa brincadeira agora Florença Gênova Pisa Veneza nossa se encheram de dinheiro e aí puderam puderam dizer eu não quero mais as coisas feitas de qualquer jeito eu quero do bom e do melhor ora na Itália qualquer lugar que você comece a cavar muito você encontra uma estátua uma coluna um templo um fórum romano isso está em todo lugar na Itália então as técnicas de escultura de arquitetura de pintura de arte foram ressuscitadas renasceram a arte e a cultura greco-romanas renasceram isso se dá a partir do século XV o dinheiro que já vinha entrando forte desde o final do século XIV nos últimos anos do século XIV já tinha feito alguns senhores muito ricos e já tinha pago artistas eu não vou mais contratar o Zé das Tintas que mora ali na rua de trás para pintar eu vou contratar o Michelangelo eu não vou chamar mais o o maneco pedreiro para fazer um puxadinho eu vou contratar Brunelleschi que vai construir um palácio para mim é aí que isso vai fazer com que apareça muito dinheiro esse dinheiro começa aparecendo na Itália mas os outros europeus não são burros Portugal e Espanha a gente vai ter que se virar e eles se lançam ao mar Portugal falou eu vou achar o caminho marítimo para as Índias a Espanha foi na onda do Cristóvão Colom e falou vai por aqui mas é o caminho ao contrário vai por mim vai por aqui que você chega nas Índias por isso que os habitantes aqui das Américas os originários aqui foram chamados são chamados até hoje de índios porque acreditava-se que estavam na Índia e os portugueses acabaram passando por baixo da África chegaram na Índia ou nas Índias no Oriente na Ásia o dinheiro isso foi quando a partir do século XVI que começou a entrar dinheiro forte a Espanha a princípio falou eu não estou vendo nenhum pé de cravo por aqui mas o o Azteca do que é feito essa sua pulseira isso aqui é ouro e aí eles acham ouro mais ou menos mas montanhas de prata muita pedra preciosa por isso que em filme de pirata aquele carinha que fica lá no alto do mastro grita capitão galeão espanhol a bombordo o que é galeão galeão é um navio cargueiro se ele está indo da Europa para a América deixa mas se ele está indo da América para a Europa pega porque está cheio de riqueza por isso que as histórias de piratas pega lá o piratas do Caribe aliás é por isso que eles estavam no Caribe porque é onde passavam os navios espanhóis a caminho da Europa por isso que as histórias ali se dão nos séculos 17 18 anos 1600 1700 pelas roupas pelas armas pelo tipo de chapéu que eles usavam aquele chapéu de três bicos o tricórnio é próprio dessa época quando ingleses e franceses viram o que estava acontecendo em Portugal e Espanha eles falaram vamos fundar nosso império colonial também aí começam a surgir com um pouco de atraso os impérios coloniais de Inglaterra e de França no começo do século 16 em 1517 começou a surgir o protestantismo na Europa e você vê países como Alemanha que ainda não era um país alemão território onde tem Alemanha era um monte de paizinhos que falavam alemão e a maior parte deles optou pelo protestantismo mas Holanda tornou-se protestante a Escandinávia Sueste Dinamarca tornaram-se protestantes e vão começar a apostar na burguesia isso daí no século 18 vai dar na primeira revolução industrial no século 19 na segunda revolução industrial que coloca a burguesia no poder então tudo isso está se amarrando ali no renascimento por isso que eu chamo de renascimento todos cada um encontrou um jeito de dar a sua cara para essa ideia de renascimento na Itália por exemplo a gente vai ter depois falaremos de de Península Ibérica Inglaterra mas a Itália por exemplo no campo do teatro tirando tudo aquilo que a gente já sabe Leonardo da Vinci Michelangelo Rafael Donatello e o Rato Splinter as tartarugas ninjas todas na área do teatro a gente vai ter um cara chamado Maquiavel porque eu nutro a mais profunda inveja este cara conseguiu estar nos livros de história da filosofia porque ele escreveu alguns textos filosóficos importantes mas tem um livrinho livrinho meu de bolso que em Ninho chamado O Príncipe que ele escreveu em 1513 e ali você encontra as bases do estado moderno com esse livrinho ele entrou para a história da filosofia como um homem da modernidade a gente usa as ideias do Maquiavel até hoje mas ele também escreveu várias peças mas teve uma peça chamada a mandrágora que ele escreveu mais ou menos na mesma época do príncipe o príncipe é de 1513 a mandrágora deve ter sido escrita entre 1514 e 1518 aproximadamente você lê os dois e eu recomendo que você você leia os dois você não sabe se o príncipe foi escrito para explicar a mandrágora ou se a mandrágora foi escrita para ilustrar o príncipe de tão amarradas que estão essas ideias uma na outra porque são as ideias que saem da cabeça do seu Nicolau Maquiavel recomendo muito que você conheça isso isso daí é a ideia de comédia erudita comédia não no sentido de peça engraçada embora a mandrágora seja engraçadíssima mas cometem no sentido de drama de peça de teatro erudito significa aquilo que tem estudo feito por uma pessoa estudada mas se você tinha alguma coisa que era feita por pessoas estudadas mastigando gelo você teria alguma coisa feita por pessoas que não estudaram sim e é importantíssimo a comédia del arte que é a comédia da arte a comédia dos artistas a comédia feita por aqueles que trabalhavam com teatro mesma coisa comédia não só por ser peça engraçada mas no sentido amplo de teatro a comédia del arte tem algumas características a gente sempre fala ah ela é totalmente improvisada calma ela era muito improvisada por que? porque ela não tinha texto escrito com as falas o texto chamado canovatio no singular e canovati no plural o canovatio tinha a ação da peça rigorosamente descrita ele só não tinha as palavras até por que a Itália aquela bota não era um país ela era assim como a Alemanha composta por vários paizinhos então quando eu falei Florença Gênova e Veneza é a república de Veneza a república de Gênova a república de Florença Nápoles era o reino de Nápoles a Sicília era o reino das duas Sicílias Milão era o grão educado de Milão todos os países Roma era o estado pontifício ou seja governado pelo Papa toda ela era governada por gente por gente diferente não tinha um poder central cada um no seu quadrado ora em cada lugar se falava uma língua diferente todas elas eram tinham por base claro o latim romano mas eram diferentes entre si se você eu estou eu moro aqui na grande São Paulo tem muito italiano aqui de diversas partes da Itália e a parte onde eu estou tem muito italiano do nordeste da Itália do Vêneto quando você ouve o dialeto o que hoje chama dialeto mas o idioma Vêneto ele é mais fácil que o italiano você pesca as palavras não palavra por palavra numa frase você pega o contexto quando a Itália foi unificada na década de 1870 no final do século XIX fizeram lá uma reunião para saber qual seria o idioma do novo país Roma claro bateu no peito e falou serei a capital e eu era a capital do império romano então é natural que o idioma da Itália seja o romano os outros acabaram concordando Florença levantou a mão e falou com licença começou a jogar em cima da mesa Maquiavel Dante Petrarca ou seja filosofia teatro romance poesia história da melhor qualidade até hoje são da melhor qualidade todo mundo olhou aquilo resultado o idioma toscano tornou-se o italiano e todos os outros viraram dialetos quando você ouve um siciliano falar alguém ali de Nápoles para baixo você não entende nada do que o cara fala assista o filme O Carteiro e o Poeta é uma dificuldade para entender o que o cara está falando o poeta é chileno então ele fala espanhol e fala italiano mas o Carteiro você apanha muito para entender o que ele está falando resultado no século XVI quando surgiu a Comédia de Larte você não podia dizer um texto escrito no dialeto vêneto ou no idioma não era dialeto ainda no idioma vêneto e levar isso aí para Nápoles ninguém entender daí ser muito necessária entende agora a necessidade da improvisação e da ausência de palavras então era um teatro muito mais físico do que discursivo os atores mais por malandragem do que por outra coisa aprendiam expressão então o cara o cara sai da Lombardia e vem para Toscana ele aprende algumas palavras no dialeto toscano ou no idioma toscano ele aprende algumas palavras para ter empatia com a plateia mas ele não vai dizer o texto dele todo em toscano quando já indo para o século XVII a Itália estiver muito mal de grana e as companhias de Comédia de Larte botarem as coisas na carroça e cruzarem a fronteira em direção à França e dali eles vão para a Espanha para a Inglaterra para a Alemanha para a Rússia veja o que vão virar personagens de humor popular na na Inglaterra você vai ter um o eu estou procurando aqui o os dos dos criados punch desculpe que era o polichinelo na Inglaterra ele vira punch o o o o o Gianni Giovanni que eram os criados em geral vão virar Hans na Alemanha Hans Wurst João Salsicha o Pierrot aliás na Itália Pietrolino na França Pedrinho que é Pierrot na Rússia Petrushka tem origem no mesmo personagem então vocês falam como é bom não ter que falar o texto inteiro na língua do lugar é isso e os e o que eles fazem também os espetáculos eram totalmente improvisados calma calma não é bem assim se aqui em Firenze eu faço uma coisa qualquer e dou um tombo com uma cambalhota e arranco risadas da plateia porque é que na próxima cidade eu não vou fazer a mesma coisa e aí eu vou me especializar eu sou um acrobata e transformo essa cambalhota em três saltos mortais carpado com giro invertido o nome disso é latzo o meu latzo é dar esse salto todo cheio de coisa o latzo do meu companheiro ali é malabarismo então vão jogando pratos pra ele ele não pode deixar os pratos caírem ele joga os pratos pra cima e vai pegando vai pegando vai pegando vai pegando e o pessoal fica sem fôlego de ver aquele monte de coisa esse é o latzo dele um latzo outro latzo due latzi dois latzo entendido essa é a base da comédia del arte nós vamos ter três três tipos de personagens são tipos de personagens que quando o personagem entra em cena não importa de qual companhia ele esteja a qual companhia ele pertence em qual cidade ele esteja ele entra em cena o público mais ou menos já sabe quem é e o que ele vai fazer já sabe qual é o estilo dele qual é o jeito dele fazer graça aquele ali o cara dá um o cara dá um pé na bunda dele ele dá um salto mortal triplo essa é a graça dele no próximo vídeo a gente vai ver quem são os personagens da comédia del arte e o que é que Portugal e principalmente Espanha fizeram com todo o dinheiro que pegaram na Ásia e nas Américas e por fim o que é que Shakespeare e Pelé tem em comum a gente se vê a semana que vem obrigado e o ela de faz a gente que vai e